Um idoso foi morto durante um assalto e o filho dele acabou ferido. Dois bandidos invadiram a casa, levaram dinheiro e o carro da família. Foi no Zumbi 2, zona leste da capital. Na rua onde o crime aconteceu, no Zumbi 2, a sensação de insegurança tomou conta dos moradores. João Carvalho e o filho Junimar dos Santos foram vítimas da violência dentro de casa. De acordo com os familiares, era por volta de 4h30 da manhã quando dois homens encapuzados pularam o muro dessa casa com a intenção de assaltar. Lá dentro, renderam um idoso de 74 anos que sofreu golpes de arma branca no tórax. Em seguida, atingiram um filho que estava tentando socorrer o pai, que não resistiu aos ferimentos e morreu. A esposa de João viu tudo e só sobreviveu porque implorou aos criminosos. O filho passou por uma cirurgia e está bem. Antes de fugir, os bandidos levaram dinheiro, celulares, tablet e um carro. Como meu tio foi a vítima, o meu primo também sofreu. Ele foi desferido com uma facada no abdômen e, pelo que minha tia disse, ela seria a terceira vítima. O marido desta vizinha levou as vítimas para o pronto-socorro. O vizinho apertou a campainha, a gente correu para ver o que era. Ele falou que tinham esfaqueado o vizinho aqui embaixo. Ele pegou o carro e levou para o pronto-socorro João Lúcio. Quando chegou lá, a gente soube a notícia depois que não tinha resistido. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. Não sabemos ainda os suspeitos, não sabemos quem são, mas temos algumas informações a respeito do paradeiro deles. Estamos checando e esperamos ter uma resposta o quanto antes. Uma embarcação pegou fogo hoje no Rio Negro, próximo à feira da Panaí, no Educando, Zona Sul. Uma pessoa ficou ferida. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, o incêndio aconteceu ali, naquele pontão, como as pessoas chamam aqui os ribeirinhos, chamam os postos de combustíveis, onde as embarcações realizam o abastecimento. Foi por volta das 5h20 da manhã, quando a embarcação chamada Novo Rodízio, que é administrada pelo Sindicato dos Estivadores, estava transportando passageiros e foi abastecer. No entanto, houve um curto circuito e acabou a embarcação pegando fogo. Naquele momento, tinham alguns passageiros além do comandante da embarcação. Eles foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e também por alguns ribeirinhos que passavam ali pelo local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação é de madeira. Tem mais ou menos uns 18 metros e teve perda total. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. E um incêndio destruiu uma casa na Compensa, a zona oeste da capital, hoje à tarde. O incêndio começou por volta das 2h da tarde. Foi nessa casa de madeira na Compensa, zona oeste de Manaus. Eu fui tirando os meninos e a minha filha cadeirante quase não conseguiu tirar daqui de dentro, porque na hora da agoniação eu não sabia o que eu fazia. Se eu tirava a menina ou se eu tirava os outros dois, né? Que eu tenho um de 1 ano, uma de 5 e a minha especial, que é de 10 anos. O desespero foi grande e os moradores se arriscaram para apagar o fogo. Quando a gente chegava aqui, eu estava pegando fogo, era um postado bem avançado já. E estava passando para outras residências, né? Com essa aqui e essa aqui. E aqui tinha uma pessoa que estava na cadeira de roda, cadeirante. A gente vinha aqui ajudar. A gente abriu uma sacada aqui para poder apagar o fogo do vizinho. Os vizinhos temiam que o fogo se espalhasse. Esse morador disse que chegou a ouvir um barulho da casa dele. Eu só via tipo assim, curta, tá, 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 tá. Pensar que não, só o fogaréu já. Os bombeiros foram chamados, mas teriam se recusado a entrar no beco, segundo a polícia. E a gente ajudou aqui eles. Estamos aqui. Agora minha supera, estou aguardando aqui o bombeiro, que foi embora. Eu queria saber, foi embora o bombeiro. Da casa de madeira não sobrou nada, tudo virou cinza. E segundo os moradores que ajudaram a controlar as chamas, o incêndio pode ter começado na parte elétrica. E nós chegamos aqui, na realidade já estava controlado o fogo. Só a nossa função aqui foi apenas catalogar o estrago que o fogo fez. Foi uma casa de madeira, o fogo se propagou rápido, a destruição total. A família perdeu tudo, mas ninguém ficou ferido. Amanhã é dia do autista, mas a programação começou hoje na Arena da Amazônia. As ações foram realizadas nessa área da Arena da Amazônia. Um dia inteiro de atividades para os autistas e familiares. Aqui as crianças puderam brincar, se distrair. Vários serviços foram oferecidos, desde atendimento da Defensoria Pública a oficinas lúdicas do DETRAN. A programação desta sexta-feira abriu a Semana de Conscientização sobre o Autismo. Trabalhando especialmente o público autista, mas abrimos para a comunidade, especialmente as pessoas aqui dos bairros, do entorno aqui da Arena da Amazônia. A Ana Maria é mãe do Ulisses, ele tem 11 anos e precisa de uma atenção dobrada. Tem que ter muita paciência mesmo, até porque no caso do Ulisses ele é não verbal, e às vezes a gente quer compreender o que ele está sentindo e querendo. Em vista disso a gente trabalha com ele através de comunicação visual. Heitor, de 9 anos, não para quieto. É uma maratona que a mãe enfrenta todos os dias, mas com muito amor. Para nós pais, por exemplo, é quando a comunidade passa a ter um olhar diferente, um olhar mais presente, digamos assim, para os nossos autistas. O Amazonas tem cerca de 20 mil pessoas com autismo entre crianças e adultos. Os maiores desafios é conseguir assistência especializada e vencer o preconceito. Em todo lugar existe um autista e a sociedade precisa conhecer, saber quem é o autista, para poder aceitar. Sem saber, ela não vai conseguir aceitar. O feijão e o açúcar subiram de preço de novo nos supermercados e feiras da capital. E nem com muita pesquisa tem sido fácil economizar. Mais um produto aumentou de preço? Parece notícia antiga, mas não é. Comer feijão está mais caro. Nas feiras, os preços chegam a 15 reais o quilo. Este homem ficou surpreso quando foi comprar o feijão tipo jalo na banca do amigo. Estava comprando de quatro aqui com o meu amigo preto, Pedro, aqui. Agora está 10 reais. 10 reais aqui, esse rajadão aqui. Pedro, perante há mais de 15 anos aqui na Manaus Moderna, disse o porquê. Safra não conseguiu... Tem uma safra boa, né? Aí não está tendo feijão na praça. É por isso que está essa caristia, essa falta, né? Para o seu Raimundo, está difícil achar o feijãozinho para vender, mas segundo ele, vale a pena comprar. Porque está faltando mercadoria. Você acredita? Para a gente conseguir uma mercadoria dessa, tem que sair correndo atrás de alguém para a gente ir repartindo. E tem gente que mesmo com preço alto, pensa duas vezes na hora de substituir o produto. Depende da necessidade, sim. Abrir a mão pelo menos, não todo dia, né? Mas o feijão é bom, né? É bom. Feijão na mesa é bom. Excelente. Com jabá, então. Aqui nesse restaurante, feijão é o que não falta na hora do almoço. Diego sentiu o preço salgado do produto. Mas apesar do ajuste, o cliente não vai sair prejudicado. A gente sentiu muito forte o aumento do feijão e do açúcar, que são itens básicos do nosso cardápio. Mas claro, a gente teve que ter o cuidado e o discernimento de não passar isso para os clientes. E nós acabamos retendo aí esse custo. Não foi só o feijão que subiu de preço, não. Todo o almoço está mais caro. Nós ocupamos o terceiro lugar no ranking das cestas básicas mais caras do Brasil. Mas os itens que tiveram mais aumento foi o feijãozinho com 9,67% e o açúcar, aquele que adoça o seu suquinho, com 6,62%. Nas prateleiras dos supermercados, o que era 1,90 subiu para mais de 3 reais. Tudo a gente usa açúcar. Aí é um absurdo com um pai de família que trabalha, né? Aí fica-se condições. Aí não tem condição de comprar. E para não tentar ficar sem o feijão ou o açúcar, o jeito é fazer as contas e tentar tirar algo do carrinho. Ah, claro. Tudo que fica mais caro, pede. Tudo que fica mais caro, no salário mínimo, vai embora, né? Verdade. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você sugerir reportagens. Um ótimo final de semana para você. Amanhã tem Jornal em Tempo com a Priscila Gama, às 18h15. Tem agora é festa lá na Zona Leste. A gente se vê segunda-feira. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí